salve voltamos rapaziada é o seguinte mulherada a gente vai gravar uma música em melo de paraense uma música muito linda que o emerson ele é um ótimo compositor ele escreveu essa música e trouxe aqui eu acabei de ouvir eu gostei muito da música e eu quero que vocês ouvem se liga como vai ficar essa música num som paraense a gente aqui se liga só vai fazer ao vivo pra vocês foi assim que eu aprendi até o dia que eu te conheci e percebi que não era assim agora eu estou querendo voar só pra te encontrar eu me agarro em todas as possibilidades que existem pra te amar e se alguma coisa der errado eu sempre terei em fogo pra manter acesa a chama da paixão no meu coração eu sempre sonhei com você até mesmo antes de te conhecer são coisas do amor sem explicação você cruzou meu céu meu anjo da paixão eu sempre sonhei com você até mesmo antes de te conhecer são coisas do amor sem explicação você cruzou meu céu meu anjo da paixão agora eu estou querendo voar só pra te encontrar eu me agarro em todas as possibilidades que existem pra te amar e se alguma coisa der errado eu sempre terei em fogo pra mim Manteira acesa A chama da paixão No meu coração Eu sempre sonhei Com você Até mesmo antes de te conhecer São coisas do amor Sem explicação Você cruzou meu céu Meu anjo da paixão Eu sempre sonhei com você Até mesmo antes de te conhecer São coisas do amor Eu sempre sonhei com você Até mesmo antes de te conhecer São coisas do amor Sem explicação Você cruzou meu céu Meu anjo da paixão É nóis Vem novidade aí Aguarde